Extra, extra, Boulos alega que Pablo Marçal mente deliberadamente. Esse candidato já foi ordenado duas vezes na justiça a retirar das redes sociais as mentiras que ele tem colocado. Sabe, essa tática é velha. O que a gente tem que tomar cuidado é pra não naturalizar o absurdo. Nós já vimos o preço que o vazio pagou por ter naturalizado o absurdo com o ex-presidente. É isso que está acontecendo aqui de novo. Alguém que vem pra mentir deliberadamente, vem pra provocar, vem pra comunicar o debate, o que não percebe é que quando ataca, e fez isso comigo, inventando a história, fez isso com a TAPA, atacando o pai dela, e vai fazer isso com isso que vai embora. Por isso que a primeira pergunta aqui foi essa. Deixe a sua opinião nos comentários. É isso que dá atenção ao político da rede social. Eu não vou cair nessa, francamente, eu não vou cair nessa. Eu vou debater os grandes temas da cidade de São Paulo nessa campanha, me preparei pra isso. Juntei uma equipe extremamente preparada, qualificada, de pessoas que passaram pela gestão pública. Fui conhecer e ouvir. O que me espanta é que essa indignação não seja de verdade. Preste atenção. Isso me espanta. Porque é isso que leva à normalização desse tipo de absurdo. das pessoas verem alguém que só vem pra fazer chacota, pra mentir de maneira deliberada, pra atacar, pra cultuar, e é tratado naturalmente, com normalidade. Isso é indigna, isso não dá prazer. Opina nos comentários. Minha postura no debate vai continuar sendo discutir a cidade de São Paulo. Hoje tive a oportunidade de falar sobre propostas nossas pra segurança pública, pra educação, pra servidores públicos, sobre o nosso compromisso em dialogar uma nova revisão do plano diretor, pra acabar com essa entrega da cidade, pras grandes construtoras, Deixa o like se gostar. Tive a oportunidade de falar sobre esses temas, quando a paixada não tinha dominado.